Olá, meus alunos de análise, bem-vindo a mais uma aula. Bom, daremos sequência ao assunto de sequência de números reais. Eu intitulei a primeira aula como a aula 10, tá bom? É só que eu chamo de convenção. E vamos seguir, para a aula 12 e assim por diante. Então, dando continuidade no assunto de sequências, na última aula a gente terminou com esses conceitos. Os conceitos de sequência convergente e não convergente e conceitos de sequências nulas. Só relembrando que dizemos que a sequência AM converge para L, se dá no método positivo, arbitrariamente, existe um N0 natural, tal que, para N maior do que N0, implica que o modo de AN menos 0 é menor do que Epsilon, tá certo? E no caso, na sequência diverge, dadas as mesmas primícias, o modo de AN menos 0 foi maior ou igual que Epsilon, ok? Bom, vamos esperar um pouco mais esse assunto. Vejamos este exemplo, tá bom? Exemplo bem legal para a gente trabalhar. Prove por definição de sequência, que a sequência AN, cujos termos são 1 meio, 2 terços, 3 quartos, onde esse termo aqui é o termo geral. Aqui eu fiz questão de colocar a sequência conforme duas notações. Essa última aqui é uma notação também muito utilizada, onde a gente expressa aqui o termo geral, e aqui é onde o N percorre, aqui no caso aqui o N percorre o conjunto dos números naturais. Então, para a definição de que essa sequência converge para 1, Então, essa sequência tem o termo geral. O termo geral dela seria esse, N sobre o N mais 1. Lá do cálculo, se a gente tentar buscar aqui, calcular o limite dessa expressão, em geral a gente divide tudo por N, então ficaria N por N, N por N mais 1 sobre N, aqui daria 1, aqui daria 1 e ficaria assim. Quando a gente tende o N para infinito, esse fator aqui iria para 0, e de fato essa divisão aqui iria para 1. Ou seja, esse cara aqui, o AN, tenderia para 1, quando o N tenderia para o infinito. Assim, isso pensando em alguns conceitos de limites, mas vamos agora para a definição formal de sequências convergentes. Então, a ideia é que dado um Y arbitrário, a gente encontre um N0, que dependa de Y, um N0 pertence sempre aos naturais, tal que, para todo N, a partir desse N0, o módulo de AN menos Y, se termina do que Y, onde o nosso AN aqui é expressão, e o L aqui é para dentro de convergentes, no caso aqui é para 1. OK? Aí, ou seja, o módulo de N sobre N mais 1, que é o AN menos 1, tem que ser menor do que Y. Bom, então a ideia aqui é encontrar um N0, de sorte que isso aqui venha a satisfazer. Então, gente, a ideia aqui é a gente trabalhar com, no sentido contrário, a gente tem que trabalhar com essa expressão, a gente, por enquanto, esquece um pouquinho o menor que Y, a expressão. Então, módulo de N sobre N mais 1 menos 1, você tira o mínimo, ficando dessa forma, N menos N menos 1, sobre N mais 1, numerador fica ali menos 1, sobre N mais 1. Quando está em módulo, o módulo de N menos 1 é 1, o módulo de N mais 1 é N mais 1, tendo em vista que N pertence aos naturais. Certo? Então, como a gente quer que isso aqui seja menor do que Y, então isso implica o quê? Essa expressão aqui, a gente acabou de dar uma arrumada nela. Dizer isto é o mesmo que dizer isto. Resumindo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai impor que esse módulo que é a mesma coisa que isso é menor do que Y. Certo? Bom, só que a gente quer que isso aconteça a partir de um certo N0, né? A partir de um certo N0. Então, quem seria esse N0? É só você pegar aqui, substituir o N por N0, e isolar o N0, ok? Fazendo essas manipulações, a gente vai chegar que N0 é menor do que 1 sobre Y menos 1. Em outras palavras, gente, você encontrou um N0 que dependa de Y. Então, N0 seria um certo N0 que dependa de Y, né? De fato, né? De fato, né? Aqui o N0 está em função do Y. Cada Y que eu pego, eu gero um certo N0, ok? Então, o fato é que é que considere N0 um natural, né? Tal que N0 seja maior do que isso. Se você conseguir isso, é só você sair voltando, né? Que você chega aqui. E só trabalhar isso aqui de volta que você chega aqui que é o mesmo que isso, ok? Então, dado um Epson positivo arbitrário, é possível encontrar esse cara, que seria no caso esse, né? Dependendo de Epson, de sorte que isso aqui aconteça, tá? Então, você provou de fato que você provou que para N maior do que um dado N0, né? Esse módulo aqui é menor do que Epson. O que prova, então, que a sequência N tende para N, tá bom? Vamos agora vermos vamos agora vermos outro slide. Bom, esse teorema é muito conhecido como teorema da unicidade, né? Do limite, né? Ele diz o seguinte, uma sequência de números reais convergentes ou convergente possui um limite. O que é que esse teorema está querendo dizer? se uma sequência de números reais converge, ela converge para um único valor, tá? Ou seja, a sequência, né? Ela não pode convergir para 2 e para 3 ao mesmo tempo, tá? É isso que o teorema está querendo dizer, certo? Então, limite a sequência. Caso existe, ele é único. Então, isso é uma ideia da prova desse resultado, ok? Suponhamos, por exemplo, que essa sequência tenha dois limites, tá bom? O L, o certo L e o certo M, né? Da sequência M. Claro, está supondo que M é diferente de L, tá certo? Se M é diferente de 0, esse aqui, de fato, ocorre, né? Então, se L é o limite de 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 A M, tá? Então, por definição, né? Para todo Epsilon positivo, vai existir um certo N0. No caso, aqui, você vai chamar de N0, não, por quê? Se chamar de N0 aqui, N0 embaixo, você teria que estar com duas leis para simbolizar coisas diferentes. Então, ao invés de N0, vai chamar de N1, tá? Então, para todo Epsilon positivo, vai existir um N1, né? Esse N1 da primeira de Epsilon, pertencimentos naturais, tá ok. Para todo N, a partir desse N1, você tem que o módulo de A N menos Epsilon é menor do que Epsilon sobre 2, tá? Ó, gente, na definição, lá tem Epsilon, né? Só que, só que para para todo Epsilon que você toma, você vai conseguir um N0, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está tomando, na verdade, um Epsilon, de sorte que isso seja menor do que Epsilon sobre 2, tá certo? E tem para o caso do limite de A N, limite de A N tendendo para N, de A N tendendo para M, Suponha que a sequência A N tenha limite M, e tem, tá certo? Você tem limite M, então, para todo Epsilon, né? Existe o N2, tal que N a partir do N2 implica que A N menos N é menor do que Epsilon sobre 2, certo? Bom, trabalhamos agora com essa expressão, com esse modo, né? M menos N, tá certo? Observe que esse primeiro membro é o mesmo que esse segundo membro, só foi traduzido esse termo e esse termo, né? Note que um dá positivo e um dá negativo e de fato isso dá zero, Isso é uma manipulação, de sorte que aqui a gente pode aplicar desigualdade triangular, que diz que o modo de A mais B é menor igual que o modo de A mais o modo de B, onde o A é esse primeiro parênteses e o B é o segundo parênteses, então, o modo desse primeiro cara mais o modo do segundo cara é mais igual que o modo da soma, ok? E aí, esse primeiro fator aqui ele é menor igual que isso e o segundo também é menor igual que isso, de sorte que isso vai ser menor do que essa soma que por sua vez é igual a epsilon, tá certo? Então, se eu tomar o N0 como sendo o máximo desses dois caras, N1 e N2, se eu tomar o máximo deles, isso quer dizer que está todo o N maior do que N0, vai ocorrer isso e vai ocorrer isso, ou seja, vai ocorrer isso, ou seja, que o modo de N-0 é menor do que é menor do que épsilon. Então, eu posso majorar isso de sorte que eu possa pegar o épsilon tão pequeno quanto eu queira, certo? De sorte que esse módulo aqui vai tendendo a zero, logo, o modo de L-M tende a zero, ou seja, M é igual a L, certo? Portanto, o limite da sequência em caso exista, em caso ele existe, ele é 1, certo? Dando continuidade a esse assunto, vejamos uma contrapositiva do teorema que a gente acabou de ver, tá? Aliás, perdão, vamos para um novo teorema, né? Um teorema bem interessante nessa parte de sequência, talvez um dos mais importantes, que diz que toda sequência convergente é limitada. Portanto, se a sequência for convergente, então ela é limitada, certo? Toda sequência convergente é limitada. É um resultado super importante aí, né? O conceito de convergência e limitação de sequência, certo? Demonstração, uma breve, um breve resumo da demonstração, tá bom? Seja o limite, seja a limita sequência igual a L, tomando Y igual a 1, seja uma Y maior que 0, existe um N0 natural para que todo N maior que N0, a N menos Epsilon, que no caso é 1. Aí no caso, aqui, no caso aqui, a gente vai usar uma desigualdade, uma propriedade de desigualdade, em que a gente mostra que isso aqui pode ser decomposto dessa forma, onde passando isso aqui para o segundo membro, a gente chega que o AN, o módulo de AN é menor do que o módulo de L mais 1. Então, seja K o máximo desses carinhas aqui. Se você observar, aqui tem o módulo de A1, de A2, de A3, de AN-1, de AN, até aqui você está tomando os módulos, os termos da sequência, tá certo? E o último termo é esse aqui, você está tomando o máximo de todos esses termos, você está tomando K no máximo de todos esses termos, então, é óbvio que o AN, que o módulo de qualquer termo da sequência vai ser menor ou igual do que K para todo N natural. Então, segue lá a definição de sequência limitada, uma sequência limitada quando existe um m real positivo tal que o módulo de qualquer termo é menor ou igual do que esse m. No caso aqui, satisfaz essa definição, portanto, a sequência é limitada, portanto, toda sequência convergente é limitada. O fato interessante é que a recíproca do TNL1-2 não é verdadeira, ou seja, se a sequência for limitada, não quer dizer que ela converge, não quer dizer que ela converge, ela pode convergir. Vamos ver só um contra-exemplo, dada a sequência, AN como sendo menos 1 elevado a N, tá certo? Dada essa sequência aí, note que os termos dela são 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Note que essa sequência não é convergente, ela não converge, mas ela é limitada. De fato, essa sequência aqui, de fato, os termos dessa sequência, todos eles são maiores ou igual a, por exemplo, menos 1. E todos eles são menores ou igual a 1. O que prova que o AN, qualquer termo de sequência, é menor ou igual que 1. Isso para todo o N natural. Portanto, essa sequência é convergente. Segue a definição aqui, esse N aqui nada mais é do que 1. Certo? Mas, ou perdão, não, a gente não, essa sequência limitada, tá certo? Porém, ela não é convergente, como a gente pode ver, não converge, tá certo? Vejamos. Vejamos aqui alguns resultados. Veja esse exemplo. Seja N uma sequência em R, tá certo? Onde o termo geral de AN sobre sobre N é porque o limite de 1 sobre N é zero. Primeiramente, nós temos que esse módulo aqui é mesmo que isso, que é mesmo que isso, portanto, dada um Epson positivo, vai existir um N natural tal que para todo animal que é N0. A gente quer que isso seja menor do que Epson. Porém, isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, aqui, você pode simplesmente isolar o N, então, você basta tomar o teu N0, um N0 maior do que N sobre Epson. Certo? Basta você tomar isso, N0 como se chama desse cara, e você vai chegar no seu objetivo e mostrar que o limite de 1 sobre N é zero. Tá bom? segundo exemplo da W positiva, arbitragem, podemos obter o N0. Ah, segundo exemplo, mesmo exemplo, porém, agora, mostrando o mesmo resultado, de uma outra forma. Da W positiva, arbitragem, podemos obter N0 natural, tal que N0 seja maior do que um sobre Epson, mesmo parte daqui, certo? Então, note que, veja só, o A, o A, é 1 sobre N, o termo geral é 1 sobre N. Note que, para qualquer N, esses termos vão ser sempre maior que zero, certo? E, outra questão, é que, a ideia é que, o 1 sobre N, seja menor do que 1 sobre N0, certo? Que, por sua vez, é menor do que Epson, para todo N maior que N0, certo? Então, decorre que, esse módulo, é menor do que Epson, para todo N maior ou igual que zero, o que implica dizer que, o limite é menor aqui, não? Lá tem só um sobre N, a gente acrescentou aqui, mais 1A, 1, mais 1A, e 1A, provar que continua dando zero, esse limite, tá certo? Então, a ideia é a mesma utilizada no gancho da prova 2, mostrar isso, certo? Então, dado a expressiva, para escolher 1 e zero, tal que, você faz essas manipulações, de forma a tomar o N zero maior do que 1 sobre Epson, então, você consegue obter essa desigualdade, né, para todo N, para todo N maior do que N zero, lembrando que N zero poderia ser exatamente esse cara aqui, tá? E com isso, a gente prova que esse limite também é zero, tá certo? O exemplo anterior, idem, tá certo? Então, vocês tenham noção, né, de como resolver esse tipo de limite e aí, assim a gente encerra a aula, né, e ficamos aí, para a próxima aula. e aí,